Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jaqueline, sejam todos bem-vindos ao meu canal Divina Providência Artes e Fuxico. E hoje eu vou trazer uma ideia bacana pra vocês de lembrancinha para Páscoa, usando prendedor de roupa. Olha que lindo! Vamos fazer hoje um coelhinho, um mini coelhinho de fuxico. Pode ser ímã de geladeira, vocês podem colar o ímã aqui atrás, vocês podem deixar só assim mesmo, tá? Aqui também eu trouxe mais uma ideia, ó, escrevi Feliz Páscoa, vocês podem entregar assim. Olha que lindeza, gente! Vamos para o passo a passo? Vamos lá, pessoal! Vocês vão precisar de dois círculos, tá? Aqui eu estou usando a malha 100% algodão. Então, aí vocês vão cortar dois círculos com essa medida aqui. Isso aqui é uma tampa de maionese, né? De vidro de maionese. Então, eu cortei dois círculos com essa medida. Lembrando que pra fazer o rostinho é bom que seja 100% algodão, para não ter o perigo de borrar quando a gente passar a caneta, tá? Então, vocês usam aí, pode ser malha, tricoline, que seja 100% algodão. Se quiser fazer também no americano cru também dá certo, tá? Mas aqui eu vou utilizar a malha pra ele ficar todo branquinho, o nosso coelhinho. Então, vamos lá! Vocês vão alinhavar a volta desse círculo todo. Aqui já trouxe, já comecei o alinhavo nesse aqui e vão encher com plumante, tá? Vamos alinhavando essa volta toda. Pessoal, já aproveita aí, já deixe seu joinha no vídeo. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Ativa aí as notificações pra que toda vez que eu subir um vídeo pro YouTube, vocês sejam notificados, pra não perder nenhum vídeo. Ó, vocês colocam aqui o plumante, não precisa colocar muito, tá? Pode pôr pouco. Veio um tanto que fica fofinho, né? Mas não precisa ser muito não, pra ficar aquele círculo mais firminho não, tá? Aí vocês fazem o arremate. Gente, esses coelhinhos aqui é uma ideia bacana aí pra vocês dar como lembrancinha, né? Para os clientes, né? Os clientes que encomendarem aí de vocês artesanato de Páscoa, vocês podem dar, né? Um coelhinho assim, como um mimo. Entrego o artesanato, coloco o coelhinho junto. Não, o cliente vai ficar muito satisfeito com esse mimo. Podem fazer aí pra lembrancinhas, né? De Páscoa, fazer pra vender. Fica muito bonito, né? Olha, ficando assim. Aí, é... Não precisa deixar ele arredondinho assim, né? O círculo redondinho. Vocês vão mexendo aí, pra ele ficar mais compridinho assim, tá? Ó, que fica um fuchiquinho, não redondinho, mas compridinho, tá? Vamos fazer isso com outro círculo também. É muito fácil de fazer, muito rápido. Prontinho, os dois círculos estão prontos. Olha, a cabecinha fica arredondinha, tá? Arredondada, né? Pode deixar a cabecinha normal, assim. Igual a gente faz os fuchiquinhos mesmo redondos. Só o corpinho do coelhinho que a gente vai deixar ele mais compridinho, tá? Vai ser um fuchico mais compridinho. Aí, a gente vai colar assim. Só que antes da gente colar o corpinho, a gente vai colocar as orelhinhas do coelhinho. Aqui eu já trouxe cortada no feltro, tá? Duas orelhinhas. Cortei assim no olho mesmo, tá? Não tem tamanho certo. Vocês verem o tamanho que vocês querem. Cortei no feltro, no feltro rosa. E vamos colar aqui na cabecinha da nossa coelhinha. E vocês verem a altura aí que vocês querem certinho, tá? Se quiser orelhinha maior, vocês cortam o feltro maior, tá? Se quiser menor, vocês cortam menor. É o tamanho que vocês acharem que vai ficar bom aí no coelhinho de vocês. Ó, ficando assim as orelhinhas, tá? Agora vamos colar aqui o corpinho, a cabecinha no corpinho. E vocês segurem bem aí pra essa cola quente secar, tá? Se sair cola, assim, nas laterais, vocês já vão limpando, viu? Pra não deixar a cola aparecer. Ficando assim. Olha, já tá ganhando formato aqui a nossa coelhinha. Vamos fazer o rostinho dela. Para o narizinho, eu cortei aqui no feltro, tá? Um pedacinho de feltro redondinho, olha. Esse é o narizinho dela. Agora vamos fazer os olhinhos aqui, tá? Primeiro eu vou riscar aqui com a caneta fantasma. Pra mim achar o meio certinho do rostinho. Pra depois eu colar o narizinho. E vocês marcam aí, né, com a régua. Eu gosto de fazer essa marcação aqui. Pra mim poder desenhar os olhinhos. Faço assim. E venho desenhando o olhinho. É como eu achei o meio aqui, já vou colar o meu narizinho. E desenhar o olhinho. Gente, o olhinho, eu vou fazer o olhinho normal mesmo. É feito à mão, tá? Mas quem quiser tá usando aqueles olhinhos móvel. Miçanguinha, pérola. Pode também, tá? Fica bonito também. Eu vou tá fazendo o olhinho normal feito à mão. E olha aqui o rostinho da nossa coelhinha. Vamos fazer uns pinguinhos de luz aqui no olhinho dela. Ai, gente, aqui no rostinho eu usei a caneta Micron 005 pra tá fazendo os bigodinhos aqui, tá? Ela é de ponta mais fina e pra tá fazendo os cílios. E o olhinho eu usei essa aqui, né, da Piloto. O marcador, marcador permanente. Vamos lá fazer os pinguinhos aqui no olhinho da nossa coelhinha. É com a ajuda do palito de dente. Aqui estou usando a tinta Crilex, tá? Pra tecido. E vocês fazem assim, ó. Só pra deixar a nossa coelhinha mais bonita ainda. Vamos dar a vida aqui no olhinho dela. Olhem só. Que fofura. Agora, vamos colocar aqui um pompomzinho. Olha, estou usando aqui um pompomzinho, tá? A rosinha pra gente colar aqui atrás, tá? Pra ser o rabinho dela. Gente, vocês conseguem fazer muito coelhinhos aí em um dia. É muito fácil de fazer. Gasta pouco os materiais. E olhem só que lembrancinha bonita que fica. Olha o rabinho da nossa coelhinha. Coisinha fofa, né, gente? Vamos agora colar ela no prendedor. Vocês podem fazer também de tecido, né? Fica muito bonito. Fazer o corpinho aqui atrás é no tecido. O roxinho já faz no tecido, assim, que dá pra pintar, né? Tecido 100% algodão. Fica muito bonito também. E quem quiser fazer tudo de uma cor só, vai ficar assim igual o meu. Mas vocês podem fazer coloridinho, né? Usar um tricoline aqui, aquele tipo o asinho, né? De bolinha branca. Que aqui faz só o roxinho branquinho na malha. Inventam modas aí, pessoal. Colamos nossa coelhinha. Aqui eu vou colocar um pinguinho também de luz aqui nas bochechinhas dela. Pra deixar ela mais charmosinha. Pegar o palito aqui. Olha, hein? Ficou mais charmosinha, né? Nossa coelhinha. Pessoal, e está prontinha a nossa coelhinha. Olha que linda, gente. Fica muito bonito aí pra vocês dar de lembrancinha de Páscoa. Pra dar de mimo pros clientes, né? Quem quiser fazer ímã de geladeira, igual eu falei pra vocês no início do vídeo. Vocês cortem nenhum ímã. Cola aqui atrás. Pode ser ímã de geladeira. Pode ser prendedor, fecha embalagens, né? Aqueles que a gente usa na cozinha. Tem muitas utilidades, pessoal. Vocês podem fazer, né? Já entregar prontinho, assim. Escrito uma mensagem de Páscoa, né? Aqui eu escrevi Feliz Páscoa. Mas vocês podem pôr outra mensagem, né? Relacionada à Páscoa. Olha que lindo. Aqui está a nossa coelhinha e o nosso coelhinho. Muito facinho de fazer, muito mimosinho. E esse foi o passo a passo de hoje. Espero aí ter ajudado vocês, que vocês tenham gostado dessas ideias aqui, né? Que eu trouxe de lembrancinhas para Páscoa. Espero que vocês façam, façam bastante aí pra vender. Pra presentear, pra dar de mimo pros clientes, né? E me marca lá no Instagram, que eu quero estar vendo o coelhinho de vocês. É Ateliê Divina Providência. E até o próximo vídeo. Tchau!